salve salve galera beleza tá estou aqui novamente nessa game play aqui mostrando o que está sendo feito né do que tem de novidade aí no servidor do minecraft aqui do canal da loggaming e do canal do netstock gaming tá no ano passado é o netstock me chamou e me convidou para a gente criar um mundo na editar um mundo aí de minecraft e abrir um servidor para a gente poder jogar e chamar a galera para jogar com a gente também né então aceitei a proposta dele né aí nós três no caso eu netstock mas o sorris começamos a editar esse mundo aqui inclusive eu até fiz esse pixel art aqui do do mario né do jogo super mario word né fiz algumas edições a pedido dele também o sorris também ajudou bastante aí copiando partes e colando e tal e o netstock sugeriu esse mundo aqui já pronto né praticamente ponto pronto ele é open open source né um código aberto aí que pode ser editado tá eu vou mostrar aqui o que que já foi feito algumas vou passar para vocês aí algumas informações importantes aí sobre como tá o andamento aí do nosso servidor tá eu vou mostrar aqui ó eu tenho o exemplo da marcação dos lotes aqui né tem essa parte marcada aqui com areia e no centro tem a grama onde eu vou colar o meu baú dos meus itens né que eu tenho então eu vou explicar para vocês o que que é vou ler as plaquinhas que eu já escrevi aqui ó primeiro a informação quando você entrar no servidor né depois de vir lá do respal você vai vir aqui e vai ler essa informação adicione o baú em cima da grama para proteger o lote tá depois o tamanho do lote é de 10 por 10 no caso aqui tá abreviado são 10 por 10 blocos construa sua casa dentro do local marcado a hora que eu colocar o baú ali no centro você vai ver o que que é o local marcado beleza aqui outra informação importante somente você pode entrar no lote a outra aqui é você pode adicionar o amigo tem um comando é o barra trust espaço o nome do seu amigo tá o nome que ele escolheu pra que ele registrou aqui no servidor você pode remover o amigo também no caso esse adicionar amigo e remover o amigo é o seguinte é quando você que as é o seu lote colocando o baú e alguém no servidor vir e tentar pegar alguma coisa no seu baú quebrar alguma coisa da área dentro do seu lote ele não vai conseguir não tem como a pessoa vincar entre astas roubar o que você já já craftou você já minerou é não tem como a pessoa roubar nada não tem como explodir parede o clipe o clipe né porque ele vem aqui e explodir né passar perto de alguma pessoa explodir do lado da sua casa não vai destruir nada lá tá se pessoa plantar uma árvore ali a árvore não vai nascer com as folhas e muito menos o tronco pra dentro do seu lote nada te atrapalha ali tá é tem esse comando aqui pra você abandonar o lote deletar ele por exemplo você vai lá pegar pega os seus itens coloca no seu inventário e vai lá e destrói o o baú né e pega ele põe no seu inventário aí vai ficar o lote aí você vai colocar vai digitar esse comando aí barra abandon claim e apertar enter o que que ele vai fazer vai deletar a área do lote aí você pode ir para outro lugar e fazer o outro lote lá lembrando que você pode ter diversos lotes é ilimitado né por enquanto a gente não colocou limite da quantidade de mod de lotes por usuário mas também se você criar diversos lotes e diversas áreas um lote longe do outro muito longe tal ele tem um período para ficar protegido você tem que se você deixar de visitar o seu lote é durante sete dias ficar sete dias sem acessar aquele lote nem entrar nele abrir baú fizer alguma coisa lá o que vai acontecer você vai perder essa proteção aí o lote vai ficar liberado para qualquer um entrar é quebrar os blocos abrir seu baú e pegar as outras coisas usar sua fornalha né usar sua cama quebrar a cama lá e levar embora ele pode destruir o lote todo tá então por isso que é muito importante na minha opinião não criar muitos lotes e tal para você não ficar perdido nesses lotes aí principalmente quando o lote for muito grande tá e futuramente vai instalar um plugin aí para poder você vender o seu lote com tudo que tá lá dentro aí você vai colocar a plaquinha lá de venda o valor que você escolher né da venda do lote aí a pessoa acha interessante ela vai compra o lote ou lote com a casa toda beleza é a outra informação você pode colocar o baú em qualquer lugar no mapa que protege aliás igual eu falei assim qualquer local do mapa você pode criar colocar o baú por exemplo aqui na cidade né vai fazer ter um lote dos bairros né aliás a gente já tem esse espaço do que tá vazio e não tem casas então no caso essa área do lote você vai colocar lá ou pode ser lá na floresta pode ser em cima de uma montanha próximo ao rio próximo ao mar você coloca lá qualquer lugar do lote você pode colocar esse baú que ele vai marcar tá não é só aqui na cidade e o outro aqui tem o comando listar né no caso listar amigos quando você vai digitar barra trust list ele vai mostrar quais pessoas que você autorizou a colocar qualquer objeto dentro da sua casa qualquer bloco ou usar o seu baú tá então ele vai mostrar aquele ali aí você pode remover também igual foi mostrado lá no outro outro no outro item então já que já foi visto isso aqui eu vou colocar no caso meu inventário eu não tenho nada aqui eu vou colocar meu comando para ser o game mod 1 que é o modo criativo aí eu vou pegar aqui um baú vou colocar na minha lista aqui esse baú então eu vou aqui ó no baú eu não vou usar esse lote aqui eu vou usar esse lote aqui tá vendo ah tá peraí deu uma mensagem aqui eita quebrei um negócio que eu não poderia ter quebrado vou colocar esse aqui porque eu vou marcar aqui de novo eita eu vou ali na frente melhor em vez de eu criar o lote eu vou mostrar o que eu tenho aqui já pronto que é um lote de modelo então é o seguinte aqui tem outras informações tá vendo ó lote de modelo aqui eu tenho a informação um resumo rápido do que tá lá nas outras informações da outra placa é somente o baú cria o lote o baú fica sempre no meio do lote né e depois que você colocar o baú no meio do lote você pode quebrar o baú e colocar em qualquer outra área de aí dentro né antes de construir ou depois que construir beleza vai ter área protegida vou mostrar que é simples eu fiz esse modelo né eu coloquei até quatro diamante esse aqui ó essa aqui é a área do lote tá vendo é ela tem um tamanho de 10 por 10 no caso 10 por 10 blocos 10 vezes 10 vai dar 100 blocos ali dentro no quadro então para você contar a distância se tiver próximo alguma casa o que que você vai fazer o bc aqui no meio onde antes de você colocar o baú isso é uma sugestão minha você vai contar do centro você vai comprar contar um dois três quatro então aqui é a divisa e do lado direito do lado esquerdo você vai contar mais quatro blocos blocos aqui também tem a divisa tá vendo chegou no limite atrás você vai contar mais quatro blocos e a frente mais quatro blocos tá um dois três quatro tá vendo então ele tá marcado aí eu marquei aqui né o limite aonde você vai poder construir tudo que você construir dessa linha aqui para dentro e ninguém consegue destruir ninguém consegue pegar nada aqui dentro então isso aqui ele já te dá uma segurança de você vir né você minerar os itens craftar fazer as coisas da sua casa né adicionar no baú né criar sua casa aqui o muro que for você desconecta do servidor e quando você voltar vai estar tudo lá no mesmo lugar do jeito que você deixou né no caso essa é a nossa solução aí para evitar que alguém pegue alguma coisa sua para depois fica lá por que se desanima né eu fiz deu trabalho e tal e veio uma pessoa aqui sei lá quem e pegou o item da minha casa ou dentro do meu baú aqui usou a minha fornalha que já tava lá com carvão e tal né se aproveitou do meu trabalho bom então é quando você vier aí no servidor vou deixar na descrição o ip aqui do server tá para você conectar lembrando que quando você conectar aqui do servidor pela primeira vez você vai ter que registrar não é necessário colocar o usuário você vai digitar barra register espaço a senha espaço repete a senha tá e aperta enter e toda vez que você entrar né conectar novamente no servidor você vai digitar barra login e a senha não é necessário ter o usuário porque o usuário é o nome que você adiciona aí no aplicativo no jogo do minecraft minecraft então outra coisa esse servidor nosso aqui aceita o nosso aqui aceita o minecraft original comprado aí o alternativo também beleza então qualquer pessoa pode jogar então agora vou mostrar algumas casas que tem aqui inclusive essas casas são de pessoas que já estão utilizando o server que tá ajudando até a gente testar né no caso eu vou mostrar a minha casa é outra coisa que eu vou lembrar pra você aí que na área da cidade não tem como você quebrar nada construir nada aqui dentro tá aqui esses lotes que eu coloquei aqui são lotes de exemplo né você vai ver aqui você não tem como você colocar o baú ali no meio e aí construir sua casa por enquanto depois nós vamos liberar isso aí depois eu vou conversar lá com o netstock com o sorris e a gente vai resolver o que vai ser feito outra dica que eu vou deixar pra você é deixar um espaço aí no lote tipo como se fosse uma garagem que aquele carrinho lá da da nossa gente esqueceu o nome lá da onde que o jovem brincadeira em nossa da mineração sei lá sei lá sei lá esqueci o nome aquele carrinho lá do trilho do trem né da gruta lá e tal ele vai ser utilizado como um veículo aqui dentro do jogo como se fosse um carro mesmo mas se você deixe um espaço aí que você achar que caiba esse carrinho da mineração porque você vai utilizar ele no futuro aí como um carrinho pra você dar um rolê na cidade e tal né porque aqui a gente está correndo né eu tô indo a pé e tal então como as distâncias são longas então seria interessante tá vai ser adicionado também alguns mini games aí vou ali vou mostrar uma casa que eu fiz de exemplo essa casa ela está protegida não tem como você se eu deixar o meu portão fechado aqui você não consegue entrar na minha casa se por acaso tiver um administrador aqui você deixar o portão aberto você entrar e o administrador fechar o portão você não consegue sair aqui de dentro não consegue pular não consegue nada então eu vou mostrar aqui esse aqui é o meu essa parte onde que eu entrei é como se fosse minha garagem onde eu vou parar meu carro aqui tem um pequeno jardim aí né você está vendo aí tem a casa simples que foi feita de terra mesmo tá não tem muita coisa que eu tenho tipo um galinheiro aqui tá vendo as galinhas aí tá com a cara meio estranha mas é um um pack de texturas que é o essencial pack né no caso aí ele fica dessa forma eu vou aumentar aqui na minha casa tá vendo eu tenho a fornalha tem um baú a mesa de trabalho aqui é tá bem simples né a cama mais dois baús é depois eu vou dar uma ajeitada aqui na minha casa vou tirar essa terra e fazê-la de acordo vai ficar mais bonita tá é outra coisa se eu deixar a porta aberta e o portão aberto aqui você vai poder entrar eu sempre deixo a pessoa vir né nessa como eu falei uma casa de exemplo a pessoa entra olha ver o que tem mas não consegue abrir baú não consegue consegue quebrar nada aqui tá se eu fechar você não consegue acessar mas eu sempre deixo o portão aqui aberto para visita tá pra quem quiser ver aqui e olhar um pouco do que eu estou construindo tá no caso a minha casa eu estou fazendo no modo sobrevivência né que é um servidor de rpg é eu não estou simplesmente faço comando abre aqui o inventário né do no game mode 1 que é o criativo vou construindo então essa aqui é uma casa nova foi feita hoje mesmo o nome no caso aqui é a casa do z pro gamer né ele até colocou não entre de toda forma mesmo se alguém entrar na casa dele aqui ninguém vai conseguir pegar nada tá muito menos o administrador também não consegue pegar nada aqui deixa eu ver se eu consigo que vê lá tá vendo eu furo aqui ó na casa dele mesmo modo criativo eu sendo administrador não consigo quebrar nada eu quebro mas o bloco volta novamente aí não passa a mensagem aí na tela que essa esse item aqui ele pertence ao z pro gamer eu não consigo fazer nada quebrar nada tá vendo então tá está protegido não tem problema se qualquer outro player ou administrador vem aqui na casa dele sair quebrando não tem como mesmo tá tá bem protegido opa aqui ó é o seguinte esse aqui não está protegido vou falar porque que ele não está protegido porque a casa dele a casa dele fica dentro desse quadrado aqui como ele construiu uma parte aqui ó então a pessoa que vier aqui vai conseguir pegar esses blocos tá até depois eu vou falar com ele até mesmo na hora que ele assistir o vídeo ele vai ver aí que tem alguma coisa de errado o que tá aqui dentro onde ele colocou o baú ele fez a casa ninguém pega tá vendo nada nem administrador mais ali aonde que ele deixou fora do limite da casa com certeza o que aconteceu eu cliquei e ele simplesmente quebrou 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 o bloco aqui do lado já tá marcado um um lote né e aqui eu já coloquei só para ajudar a pessoa que vai vir aí né que for comprar o bloco vou comprar esse lote aliás vou pegar esse lote aqui ele só pegar o baú aqui no meio que vai fazer a marcação em volta deixa eu ver se eu consigo aqui não não tá não não é porque o meu tá desativado tá ele tá me passando uma informação ali aqui o lote é do bom menino a casa dele ele tá começando ele tá aqui eu vou colocar nem nada que o lote de exemplo que eu mostrei na expliquei para você e aqui eu tenho mais uma casa ela pertence é a minha casa do giovanni rocha aqui ó também essa casa tá protegida para usuários membros comuns aí agora administrador que vier aqui ele consegue quebrar tá é uma casa de exemplo também que eu coloquei aqui né para pessoa ver que no meu ponto de vista não precisa ser aquelas casas gigantesca com cômodos enormes né o mínimo aí né o padrão né pouca coisa pouco espaço já tá de bom tamanho na minha opinião isso aqui são outros plugins que eu tô instalando tô testando né por isso que eu faço uma casa de teste aí aqui vamos subir aqui vamos subir aqui tem um telhado aqui que eu tô passando um perrengue para terminar ele não deu tempo ainda né é outra coisa aqui é a casa né a casa o cantinho aí do cid né ele colocou não perturbe mas nele só começou a fazer não tá pronto ainda nem vou eita eita quebrar o baú aqui fechar a porta da casa dele né deixar aberta é foda e tem aqui a lu a casa aqui do lucas carvalho né que ele já tá bem avançado aí na obra da casa a casa tá ficando muito bonita achei legal mesmo né ficou legal eu gostei desse pack de textura essa tocha ali é muito top então pessoal é só já finalizando mostrar a parte de cima aqui da casa do lucas né ele já quase terminando já fiquei próximo à rua mesmo então é isso aí né por enquanto né quando tiver mais novidades do servidor e se você quiser né já acessar o servidor e ver como que está o funcionamento né vim aqui eu ajudar a testar também é você já está convidado vou deixar como eu falei no início aí do vídeo vou deixar o ip do server tá lembrando outra coisa aqui que durante o dia o pvp fica desativado ele é ativado somente à noite tá e também é depois de 60 segundos eu tenho aqui o plugin do clear lag que ele vai tirar o lag do servidor todo servidor tem um pouquinho de lag mas mas é bom a gente instalar esses plugins para ajudar a galera que não tem um computador muito bom não ficar perdido aí tá não vai ficar com problemas aí o jogo travando né ele vai ficar jogando a prestação aí não rola então é isso aí pessoal isso aí a apresentação aí do nosso servidor de minecraft por enquanto ele tá com o nome de logcraft world é um nome vamos dizer assim um nome beta ainda a gente vai ver se fica com esse nome ou vai mudar o nome tá ali na frente tem uma pirâmide tá que é um mini game que tem nela tá por enquanto é não tá ativada aquele mini game eu só coloquei ali de exemplo mesmo tá então vamos ficando por aqui muito obrigado por assistir o vídeo se gostou do vídeo né daquele lá e que compartilha também se gostou do servidor vem jogar com a gente tá o server fica aberto 24 horas e pode acontecer de cair a conexão do server é porque a gente tá mexendo tá configurando alguma coisa beleza aí é rapidinho aí ele já volta rápido você pode conectar novamente então é isso aí pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo aí a gente falando aqui do vídeo do servidor de minecraft da log game e o do canal netstock gaming tá vou nessa aí muito obrigado e até mais foi